E agora é o seguinte, quinta-feira é dia de vlog, agora sim, quinta-feira tá na grade vlog e é o que vai ter hoje. E o assunto de hoje é um assunto que é polêmico, né? Só que não deveria ser polêmico, mas ele é, que é a guerra dos consoles. Que na verdade quem faz essa guerra somos nós, os usuários, né? De Playstation e Xbox One, ou seja, Microsoft e Sony. E às vezes tem um nintendista por aí. E eu já começo perguntando aí, qual o console que você tem aí na sua mesa? É Xbox ou a Playstation 4? Ou sei lá, o Nintendo U? Ou quem sabe o Nintendo Switch que nem saiu ainda? Qual o programa você tem? Eu tenho o Playstation 4. E se eu pudesse, eu teria o Xbox também. Por que que eu não tenho? Hoje em dia você tem um console só. Você vai lá e compra e tem um console só por causa do preço. E é aí que mora o grande lance da guerra dos consoles. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O pai do garoto vai lá e pergunta pro seu filho, ó, hoje você vai ganhar um videogame, só que você pode escolher um só. Aí o garoto vai lá e escolhe, hum, sei lá, Xbox One. Ele já tá predestinado a ser um caixista. Agora, se ele compra um Sony Playstation, ele tá predestinado a ser um sonista. Aí é que mora o grande problema da história. Os dois videogames são muito bons. Deveriam ser respeitados igualmente. Mas, na verdade, não é o que acontece aí nos fóruns afora, em comentários do YouTube, no Facebook, no Twitter. Os caras se degladiam, cara, pra provar qual videogame é melhor que o outro. Isso aí é uma babaquice. Mas, assim, vindo de um usuário normal até que é aceitável. Como eu falei pra vocês, ele tem a opção de comprar um só, então ele vai defender até a morte o videogame que ele tem em casa. Agora, às vezes canais brigam, defendem Xbox ou Playstation. Aí eu acho que já é uma idiotice, né, cara? Porque, querendo ou não, você tá sendo avisado ali com 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil inscritos. Você já tá sendo avisado, você já tem uma galera te curtindo. Então, você tem que ser, querendo ou não, imparcial ou pelo menos respeitoso. O que eu quero dizer com isso? Tá, eu tenho o Playstation. Eu comprei pela opção porque eu prefiro os exclusivos, mas nós já vamos chegar lá. Vamos lá. E eu tenho o Playstation. Mas eu vou respeitar o Xbox One e sempre vou respeitar ele até a morte. E onde é que fica a prova de que eu tô falando que somos nós? O próprio Phil Spencer falou no Twitter dele exaltando jogos como Orson Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild, que vai sair. O cara, o grande chefão do Xbox falando bem de jogos de outras franquias, né, do Playstation e do Nintendo. Ou seja, se ele que é o grande chefe exalta o jogo da concorrência, o que vai sobrar pra gente? O que vai sobrar pra você? E também eu poderia estender essa discussão até mais pra longe, porque eu vejo isso acontecer em proporções menores com FIFA contra PES. O pessoal também, assim, ó, se degladeia, cara. Um fala mal do jogo do outro, cada um defende as suas preferências, só que não defende as experiências com educação. É um xingando o outro e, assim, ó, e guspindo e cagando no jogo do outro. Isso é uma falta de respeito. Isso deveria ficar longe do mundo dos games, que é um mundo onde traz as pessoas a se unirem com os modos online dos jogos. Isso aí deveria ser visto pela gente mesmo. Pra gente não ficar, assim, vamos dizer assim, a gente não ficar mal falado, né, cara, entre aspas. Porque é o que acontece às vezes. E outra coisa, eu acho que isso aí também é um lance de fanboy, cara, porque eu li uma reportagem, um artigo que, cara, me deixou apavorado, cara. Me deixou apavorado mesmo. Claro, o vlog é sobre guerra de consoles, mas não deixa de ser, porque o PC, ele entra nisso também. Parece que um fã da Nvidia matou um fã da AMD. Por causa de discussão disso, qual era melhor. Isso aí é o fim da picada, cara. Eu tenho medo quando... Onde a gente vai parar, onde as pessoas vão começar a se matarem por coisas tão fúteis, cara. Esse é o grande problema. Por isso que eu acho que tem que haver respeito nesse meio, em qualquer outro meio. Agora, né, é bom frisar que tem pessoas que sim, se respeitam. Não vamos generalizar a coisa. Agora, falando de mim agora. Por que que eu tenho Playstation 4? Por que que eu preferi comprar o Playstation 4? E eu já vou falar pra vocês, eu vou dar alguns motivos pra vocês, tá, ok? Porque eu sou muito fã de Uncharted 4, tá? Muito fã mesmo. Como você sabe, eu fiz um unboxing do jogo aqui. E eu gosto muito dos exclusivos da Sony. Good of War. Cara, são jogos incríveis. Bloodborne, eu platinei o jogo. Cara, são jogos extraordinários. E quem tem Xbox, jogue, cara. Que são jogos incríveis, cara. Só que o Xbox tem jogos incríveis também. Gears of War. O Forza, meu Deus, cara. O Forza, cara, é um jogo incrivelmente lindo, cara. Ele é tão perfeito que enganou um jornal aí de São Paulo, se não me engano, Minas Gerais. Que era um trailer do novo Forza. O cara dirigindo de costas. Eu vou deixar aí passando devagarinho, olha aí. Tá vendo? O cara dirigindo de costas. Os caras do jornal acharam que era de verdade. Tão lindo que é o jogo. Tão lindo que é os gráficos, cara. A gente tem que ficar feliz. E não triste. Não, assim, quem é da Sora não tem que ficar triste. Tem que ficar feliz. Que existem jogos, assim, pra Sony se tocar e fazer, sei lá, um Need for Speed mais foda, né, cara. Porque nos últimos anos não tá sendo tão legal assim. E também, né, eu esqueci de citar o Halo por parte do Xbox. E, ó, esse aqui, ó, aquele queridão lá, The Last of Us para Playstation. E seguinte, se eu pudesse, eu teria um Xbox One aqui tranquilinho. Porque o videogame, ele é muito bom. E eu acho, assim, ó, que o console mais bonito, hoje em dia, é o Xbox One S. Cara, que videogamezinho mais foda, meu. Meu, branquinho, ele é lindo. O controle é muito foda. Inclusive, um dos melhores controles que dizem que os melhores controles de hoje em dia é o da Xbox One. Ou seja, cada videogame tem sua qualidade, cara. Não tem porque, né, é idiotice. Pobre da Nintendo, né, cara. Que faz seus videogames com pouco hardware. Nem se compara com Xbox e Playstation 4. Então, ela sofre muito mais nessa guerrinha dos consoles aí que o pessoal faz, né. Não as empresas, na verdade. Porque se as empresas fizessem isso, a Nintendo ia fazer um super videogame. E ela não. Ela se importa mais com as histórias do jogo. Se o jogo, ele é carismático ou não. Do que, propriamente, o hardware. Os gráficos do jogo em si. Galera, vou deixar o campo do comentário aberto aí pra gente trocar uma ideia sobre isso. Ver o que você acha. Se você acha que... Que é legal continuar cultivando esse tipo de atitude. Ou ela deve parar e jamais, jamais acontecer hipótese nenhuma. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É aquele esquema. Comentem. Compartilhem. Deem like. Se inscrevam se não forem inscritos. Porque isso é muito importante pro canal. Eu não sou um cara de pedir muitos likes. Você sabe o que tem que fazer. Gostou do vídeo? Deu o like ali. Senta a mão ali no like. Isso é muito importante. Vamos encerrar o vídeo por aqui então. Curitário, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Não é inscrito? Se inscreve pra receber todas as atualizações do canal. Gostou mais ainda? Fala ver o vídeo. Porque isso ajuda muito na divulgação do mesmo. Fica até o canal e até a próxima. Falou!